E uma coisa só, ele matou a Dani uma vez, ele agora quer matar a imagem da Dani. Isso a gente não pode deixar de jeito nenhum. Onde vocês virem a cara dele, ele é uma pessoa pública conhecida. Avisem imediatamente. É isso que a gente quer. Pública conhecida e muito perigosa. Porque pra fazer a desgraça que ele fez, só pode ser uma pessoa perigosa demais. A gente precisa pegar esse canalha e botar na jaula. Porque lugar de canalha como ele, assassino, covarde, é dentro de uma jaula.